Música Participar do Hackathon Premium foi muito importante porque eu conheci gente de todas as áreas eu faço dinheirinha de produção, eu nunca imaginei que eu ia participar foi o meu primeiro e eu amei muita gente perguntou assim, como eu ser mulher influencia nisso também eu quero dizer que é muito legal porque tinham poucas mulheres e eu quis mostrar que a mulher também consegue, a mulher programa a mulher pode fazer tanto quanto qualquer um muito importante para a minha carreira porque eu recebi muitas propostas de trabalho veio muita gente no LinkedIn falar comigo, eu nem consegui responder todo mundo de início assim, foi muito legal porque eu conheci gente de todo o Brasil e mexi com coisas que eu nunca tinha feito e aprendi, aprendi a gostar Música Música